Olha só gente, Márcia Ful deixou o SBT após 5 meses, ela pediu demissão após ser desrespeitada por uma fake news ao vivo sobre a sua saúde no programa Tá Na Hora, onde era repórter. Segundo o Gabriel Pernini da Contigo, peraí, antes de eu terminar, repórter, mas não tava nem aparecendo no programa, enfim, ela era repórter no início, igual aquele Toninho Tornado também, enfim. Outros fatores decidiram, peraí, outros fatores também influenciaram a sua decisão. Ah, agora sim, né, que eu me desconcentrei aqui na leitura. Olha só gente, eu acho assim que ela realmente tava sendo muito mal aproveitada dentro do Tá Na Hora, se é que estava sendo aproveitada, mas eu acho que dentro do programa Silvio Santos ela tava indo muito bem, sabe, e ela é muito de falar na cara, né, ela poderia ter sido melhor utilizada dentro do Arena SBT, acredito eu, né. Ali, precisa de uma mulher ali, eu acho que a figura dela ali poderia ser bem legal. Fora que ela é uma mulher negra, né, gente, falta pessoas negras na programação ao vivo do SBT, tirando a Cariuxa, né, que tava fofocalizando, tem mais quem? Ali, o Alano? Só me lembro desses dois, né. Sistema branco de televisão, né, precisa de mais pessoas negras na programação, é essencial isso, é importante, né, Vácio, pra diversidade. Enfim, gente, mas ela já desmitiu o Perline dizendo que não foi somente por conta disso, né, da fake news que ela saiu, que ela é muito grata ao SBT e tudo mais, a Patrícia, que ela realmente tá saindo porque ela vai se dedicar ao canal do YouTube dela e a novos projetos. O novo projeto deve ser esse quadro de humor, né, que a gente tava falando aí um dia desse aí, ou até hoje mesmo, não sei se tá saindo tudo junto, né, que eu gravei essa primeira parte, né, da notícia do... do quadro de humor, já tem uns dias já, né, enfim, porque às vezes vocês assistem tudo aí junto, aí vocês às vezes pensam que eu gravei tudo no mesmo dia e já tem alguns dias que eu gravei. Mas... Eu acho assim que realmente ela ir pra um quadro de humor ficaria um pouco sem sentido, porque ela é muito espontânea e a Recon ali vai pôndar ela, né, mas... Ela conseguiu aí, né, gente, né, um bom retorno à mídia, né, hoje em dia todo mundo conhece Marcia Foo, conhece os memes da Marcia, né, enfim. Eu quero saber de você, gente, o que vocês acharam aí da Marcia Foo, tá, gente, né, voltando pra Recon e saindo do SBT? Vocês acham que ela fez uma boa decisão? Bem, se a decisão foi boa ou ruim, só o tempo dirá, e se foi ruim, gente, só vai prejudicar ela, né, porque assim, no SBT, eu acho que ela fica... Não, na verdade, eu acho que tanto no SBT quanto na Recon, eu acho que ela tá bem estabilizada. Acho que ela tá bem estabilizada, só que eu acho que no SBT ela estaria mais. Na Recon, eu acho que ela só vai ser usada ali mesmo pro negócio de reality e pra participação de programa. E no SBT, gente, né, se ela fosse muito, muito bem, com o tempo ela poderia até alcançar novas possibilidades, como a Cariú já tá alcançando, né, já tá tendo um ratinho, enfim... Não sei se vocês concordam. Não sei se vocês concordam. Tchau, tchau.